Ah, cê já pensaram se a Esmeralda mudasse o nome dela pra Toon? Ah, sim! Boon, Toon! Cara, é um gênio. Eu atacando o Jubilo aqui. Comprei o item errado. Eles vão pro invés do Blue lá, hein? Não, não vão, não. Eles vão fazer a gotinha. Nossa, cara. Eles vão fazer a gotinha e vão Red, invade o Blue deles. Certeza. Vai por mim. Eu vou com vocês. Vou puxar rápido aqui. Pode ter certeza. Chegando. Bora, 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 bora. Eles vão aparecer no primeiro. Olha como é que altera essa rotaçãozinha do mid aí. Ó. Por quê? O cara sempre vai ir pro buff na direção em que a gotinha nasceu. Entendeu? Porque ele vai limpar e vai ir pro gotinha. Mano, calterei essa rotaçãozinha. Tu viu, Jack? Vi. Deu bom mesmo. Ó, eu não consegui ser errado. Peguei, peguei. Não perdi. O caçar foi errado, véi. Ah, Mutum acertou o caçar naquela hora. E agora... Errou três vezes. É. Eita, rapaz. Deu bom. O Clint morreu. Aí, deu bom demais. Deu bom demais. Só eu que morri. Nossa, excelente. Ah, velho, não. O que você falou, Jubilo? O show, cara. Mas é que ele é culpa do meu side, pô. Permite. Mas ainda assim, deu bom, pô. Deu. É culpa do meu side ali, velho. Tá ligado que eu bolei um bagulho que realmente te cautela isso daí? Sim, tu dá um invadio. O cara vai farmar mid e tu bota o emblema selva. Não, cara. É só tu ir no... Aí, é que tu resetou o bagulho. No buff. Oxe, o Jubilo resetou. Não, porque assim, ó. Ele vai ir pro buff na direção da gotinha, porque tá mais perto, entendeu? Uhum. Os caras não tentaram, velho. Não vai dar pra instigar ou não? Tem que tentar. Não dá tempo. É que era pro nosso time atrasar, né? Não ajudar. Os caras deram o lead. Velho, e era pra ser perfeito o bagulho. Eu dei o caçar no meu buff e a Monkoum deu o caçar no pequenininho, tá ligado? Isso não devia acontecer não, tá ligado? Deveria ser proibido conseguir usar o smite no pequenininho. Sempre por importância. Claro, tá ligado? Vai ter o blue, né? Olha aí o Tiririca. Rapaz, aqui é o bonecão. Não, não, não. Vai ter o blue. Ai, velho. Isso aí, eu morri. Ai, meu Deus. De novo estou, velho. Esse anjo aqui, show. Ah, agora a Esmeralda vai. Agora ela morre, velho. Que adianta? Esse cara tá no meu blue agora. Mano, a gente calterou ele o game inteiro, montou um bug e acabou com a minha estratégia. Acabou com tudo. Ó, tem umas paradas de foco que estão muito ruins no jogo. Tá, tá bem ridículo, tá ligado? Entendeu? Mas não dá, eu acho. Eu não tenho smite. Tipo, aquilo ali... Mano, o buff tava com 600 de vida e eu com o Kassar. Eu falei, velho, é meu. Eu dei o smite e foi no pequeno. Nossa. Entendeu? É, vai vir aqui, gente, hein? Tô no bot. Hum, xanguei, eu tô ali, cara. Ela vai destacar o Gatote e o Gatote vai lutar destacado. Consegue pegar aqui, Nub? Pera aí. Eu queria ver que os caras viravam. Consegui sair. Fiquei no cantinho aqui. Olha o Gatote. Ó, ó, ó. Mirei pra um lado, bagulho e céu, pro outro. Ó, o show da R$10,5 aqui, ó. De novo. Mano, tem um clint aqui. Tô louco. Nossa, jogou muito. Nossa. Nossa, esse o Bilo que tu fez não é normal. Eu juro pra ti, velho. O que tu fez não é normal, o Bilo. Deus, parabéns, velho. Cara, olha a minha vida. Eu tenho smite aqui. Deixa a Tartou bater em mim, não. Olha, é a minha vida. Vocês vão morrer, velho. Dá recall, não. Já menti, foi o pé. Ela vai ter que ultar. Segura a mim, segura a mim. O Gatote tá farmando. Tá farmando full tank, velho. Não, Gatote. Consegue pegar esses malucos aí? Não, eu não. Tá tentando sem ult, já. Não dá. É que eu tava sem ult também, entendeu? Uhum. A Lila começou de carta-cura, então não tem muito dano, não. É por causa da Ismael. O Gatote tinha tudo pra estragar meu jogo aqui, velho. Parece que ele não kit. Tem dúvida. Tem dois caras aqui, hein? Tô no Gatote. A gente mata ele aqui, se não bugar a direção. Briga com ele, briga com ele. Ó, ó. Ele ultou. Ok. O Angelo ultou nele. Ah, perfeito, velho. Duas ult. Valeu a pena. Tô de boa. Eu não consigo sair aqui. Tô de boa, tô de boa. Acho que a gente leva a mid. Vou ficar brincando de dar um molezinho aqui, pra ver se eles continuam aqui. Olha, ele é na back, hein? Ai, meu ult. Passa em ult. Ué? Entendi aí. Eu parei de bater. Não, não, mas aqui ela parou de tomar bolo. Também parei de bater. A gente leva o bote. Leva. Eu tenho o smite em 10, velho. Abre ali, abre ali, abre ali, tá bom? No Clint? Vai! Tá aqui, papai. Botei, então. Pode ir. Pode ir. Tá aí o jubila. Cadê a kill? Kill? Ah, é. Que que é o kill? Pode virar nos caras lá, velho. Eu tenho um smite aqui. Pode virar lá. A gente taca uma zinha aqui. Tem blue deles, velho. É, roubou a blue aqui. Eu tô sem smite, mano. Eu smiteei a turtle, tá ligado? Vai até pedir um com cartinho. Eu colo aí. Puxei já. Acho que eu matei, velho. Será que não? Nossa, matei no emblema, matei no emblema. Eu esqueci, mutou. Nossa, não matei, velho. O cara foi com 200 de vida. Ai, mutou. Qual foi, Lilian? Cuidado aí, aí. Mano, se a mutou não buga aquele early meu ali naquele smite, velho, a partir dela snowball, sabia, velho? Todo mundo vem me matar e olha o mid lá como vai, ó. Aham, tá na T2 lá. É, eles abandonaram o bot agora pra não ver o mid. Aham, é, depois abandonaram o bot caiu até T2. Aí caiu o bot. Ô, rapaziada, não tá achando assim, não. Mano, é bizarra essa parada do ML. Às vezes tu morre. Tu se mata pra tu conseguir levar um objetivo sem nem precisar estar presente, tá ligado? Acho que matou. Matou. Matou, eu vou tirar o blue deles aqui, que havia aqui não, Nudo. Tô indo aí, hein. Ó, seu boneco faz isso aqui, ó. Putou no buff. Eu vou flexar. Ó, o Jubilo vai flexar lá na base, moleque. Opa, opa. Opa, tem o T2 de novo. Pode ir com o T2, hein. Vem, 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 vem pra T3 que o Clint tá ali. Vou fazer isso aí, ninguém me fez agora, hein. Usei o coisa, tô matou. Ó, na back aqui, ó. Aqui, aqui na back, ó. Ai, nossa. Jubilo, olha o que cê fez. Mano, que cufra é esse? Esse moleque, alô, Lipe. Mano. Alô, Lipe. Aprende, Lipe. Quase que eu pulei pra papai, eu pensei. Ele não faz demais. Fô, vacila. Dá pra fazer. É o Lorde? Que bem que a gente ganha, Nub. Acho que a gente dá GG aqui, pô. Não, acho que não, velho. Não, não, não. Ah, não. Nasceu o Jagatote. Vamos... Cara, cê quer saber de uma coisa? Vou fazer um item que não é normal fazer. Cês viram isso? Que... Teve aquele bagulhinho vermelho de levantar nenhum personagem que tava invisível ali? Vi. Teve um a mais, né? É porque a gente tava em três. Tinha quatro pra levantar ali. Ué? Eu até falo, ué, quem que personagem que isso tá escondido? É a graminha? Eles consideram a graminha batendo um negocinho? É, a graminha é um... Calma aí, Esmeralda. Eu só quero farmar. Olha o show. Farmaram o Lorde, hein? Tirei o Flash do show. É, aqui é o primeiro Lorde, tá ligado? Tipo... É um Lorde que não tanca muito. Não tô jogando todo mundo pro wall, tá aí o show. Nossa, agora deu um. Deve smite jogar forte. Também é o Biclo do seu. Ah, eu stunei, mas ele não morreu. Nossa, mano. Vou levar um T3 aqui, velho. Ah, Xangu, tô bem. Eu acho que é o que tem pra fazer, tá ligado? T3 do bot e deu. Pensei que a gente fosse dar GG, eu fui zoar. Ué, louco, ué. Cara, o Lipe vai ter que assistir esse vídeo aqui, velho, pra aprender a jogar de Kufra. O Kufra, ele tá cansado, viu? Ó, pegou na back aqui, hein? Tá, beleza. Não pego mais, não. Tem muito aí. Ó, uma pinaca. Tô na play também, ó. Gastou o Clint, ela, hein? Não tá, não. Dá pra matar a trote mesmo, eu acho, velho. Ó, 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 o Clint, ele foi embora e deixou o Clint. É, boa na posição que vocês faz isso. E isso aqui, o seu herói faz e aí? Aqui, ó, o seu herói faz isso aqui, ó. De novo, de novo, ó. Vral. Nossa, velho. Nossa, o herói mata antes da ult estourar, velho? É porque eu usei o eliminar e matou na queimação. Nossa, velho. Aqui, ó, Vral. Ah, eu mandei mojo. Aí eu tenho uma coisa pra perguntar pra vocês, Jubila. Seu canal toma copyright porque tem um cara cantando no bar ali o mesmo... A mesma música que ele cantou na semana passada? Tá o cara cantando, velho.